Oi, oi amiguinhos e amiguinhos, tudo bom com vocês? Eu sou a Carragueira e eu voltei pra esse canal. Se você me segue lá no Instagram, você sabe que eu tive uma pinca de problemas relacionado ao canal, relacionado à minha vida. E aí eu tive que me adiantar um pouquinho pra colocar as coisas em ordem. Mas voltei e voltei o quê? Com o especial de Natal, meio atrasado? Meio atrasado, mas tamo aqui, é o que importa. E no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês 5 truques maravilhosos sobre o Miwai Onze. Não se esqueça de se inscrever no canal, mandar pras amigas tudo, pros amigos tudo. Pra gente chegar logo, você senta-me inscrito, só tô torcendo muito pra que isso aconteça rápido. E assim, tem truques incríveis. Tá bom? Então tá bom. Vamos pro vídeo. Primeiro truque que eu vou mostrar pra vocês vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Sabe quando você entra aqui na sua pasta e aparece apps promovidas? Esse tanto de aplicativo aqui embaixo, pra você instalar, às vezes você clica errado, e aí, sei lá, não gosta? É muito fácil de resolver. Só você clicar aqui pra editar o nome da pasta, clica aqui pra editar o nome da pasta, e aqui tá escrito apps promovidos. Nossa, Cacá! E aí você só desativa a chavinha, e pronto! Os apps promovidos já sumiram! Parabéns! E essa dica foi um seguidor que me deu, só que como eu perdi muitos arquivos, eu perdi o nome dele também. Então, muito obrigada a você que deu essa dica. Desculpa por não poder dizer o seu nome aqui. Mas, obrigado assim mesmo. Sabe quando você tá com o seu amigo, você tá mostrando uma coisa no celular, ou algo do tipo, e aí você tem que subir aqui a barra, e aí seu amigo acaba vendo um aplicativo que tava aberto aqui, pode ser uma foto íntima, ou algo assim, ou simplesmente uma conversa que você não quer que seu amigo veja, é só você colocar um blurzinho assim, ó, em cima da janela, e eu vou te ensinar como você fazer isso, pra ter mais privacidade com seus amigos, com seus irmãos, com sua mãe que tá ali. Aqui nas configurações, você vai em tela inicial, e aqui em tela inicial, você vai descer, e achar essa opção aqui, ó, desfocar prévias de apps. Você entra aqui nessa parte, nessa parte, e aí você escolhe os aplicativos que você não quer mostrar prévia, por exemplo, o Instagram. Cadê o Instagram, gente? Sumiu o Instagram. Quando eu preciso dele, ele some. Aqui, Instagram. Pronto. Aí, quando eu subi aqui a tela, ó, o Instagram ficou borrado. Viu? Então, quando você quiser, coloca um blur assim na tela, pra não mostrar pra quem tá olhando do seu lado, ou algo do tipo, é só você fazer esse tutorial que eu te mostrei, e ser feliz. Simples assim. A próxima dica é pra calculadora flutuante. Primeira coisa que você vai fazer é abrir a calculadora, simples assim. Pronto, aqui tá a calculadora. E aí, você vai vir aqui nessa setinha aqui no canto, ó. E aí, ela já vai ficar aqui na sua tela. Temos algumas opções aqui. Aqui você pode voltar pro tamanho normal. E aqui nessa gotinha, tá vendo essa gotinha? Você pode aumentar ou diminuir a opacidade dela aqui, ó. Pra não te atrapalhar ver o que tá por baixo. Então, é bem legal essa parte também. Vou deixar aqui no máximo. E aí, pra que que serve essa calculadora aqui na frente, Kaká? Mas, tipo, não vai servir de nada pra mim. Por exemplo, você tá fazendo compras no AliExpress, por exemplo. E aí, você tá vendo os preços só em dólar. Por exemplo, aqui tá 15 dólares. Só que você quer saber quanto vai custar isso em reais. Se não, você coloca 15 vezes 4.20, que é o valor do dólar. Dá 63 reais. É muito dinheiro. E agora, você vai saber que você não tem dinheiro em caixa. Ou que você tem dinheiro em caixa. Pra comprar aquele produto de 15 dólares. É muito prático, assim, pra você fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, ou você tá fazendo alguma conta. Que você não pode ficar saindo e voltando de uma página só. É bem prático isso aqui. E eu gostei demais. E aqui, ó, você ainda tem a opção de aumentá-la. Tá vendo nesses três risquinhos aqui? Você tem a opção de aumentá-la ou diminui-la. Mas esse é o tamanho mínimo que ela fica. Então, não dá pra enxergar nada, né? Enfim, gente. E aqui, você fecha. Pronto. Ela sumiu. A próxima função é a seguinte. Contador de passos. Como assim, Kaká? Aqui na Bibband 4, a gente tem a opção de saber os passos que a gente deu durante o dia. E agora, se você tem um Xiaomi com o MIUI 11 atualizado, você também consegue ver quantos passos você deu. É só você arrastar pra cá, descer aqui e já vai estar escrito passos. Porém, você tem que ir lá nas suas configurações, procurar por região. E colocar na região Índia, tá? Você tem que digitar aqui Índia e colocar na Índia. Não pode estar no Brasil, não pode estar no México, não pode, tá? Por enquanto, ainda não foi liberado pra outros países, mas acredito que logo, logo vai ser liberado. Mas por enquanto, a gente usa na região... E aí, o contador de passos é o seguinte. Você precisa ter um aplicativo da Xiaomi, que é esse daqui. Ele vai aparecer pra você baixar. Você baixa. Simples assim. Se a sua internet for mais rápida que a minha, vai ser mais rápido ainda. Depois que você instalou o aplicativo, vai começar a aparecer aqui pra ti as novas funções. Por exemplo, só que assim, você precisa estar com o celular na mão, andando, pra ele saber quantos passos você deu. Aqui, por exemplo, tá marcando que eu dei 116. Mas na minha Mi Band, tá dando que eu dei 500 e poucos passos. Ó. Então, quer dizer que a gente precisa estar com o celular com a gente quando a gente estiver andando pra contar esses passos. Esse truque é pra você que odeia botões físicos. Se eu odeio botão físico, eu vou te mostrar agora. Só que essa dica não funciona pra quem usa gestos por navegação. Por exemplo, eu uso gesto por navegação. Então, eu não tenho botões aqui embaixo. Porém, eu vou ter que colocar os botões aqui pra mostrar pra vocês essa função. Porque simplesmente não existe essa função pra gestos em tela cheia, tá? Pronto. Coloquei os botões virtuais aqui pra mostrar pra vocês. E a gente vai aqui nas configurações. Nessa opção aqui que chama configurações adicionais. Você clica aqui. E aqui vem em acessibilidade. E aqui em acessibilidade, você vai descer um pouquinho e vai em menu de acessibilidade. E depois é só ativar essa chavinha. Você pode ler se você quiser e permite. Ok? E aqui você percebe que adicionou um iconezinho extra. Perto dos botões aqui virtuais. Vou voltar lá pra tela inicial pra mostrar pra vocês. Quando você tá aqui mexendo, né, e tal. Estou mexendo. Aí você fala, ah, vou no Instagram. Beleza, eu tô aqui no Instagram. Inclusive, se você quiser me seguir no Instagram, toma aí. Vai lá. E aí você clica aqui nesse menuzinho. Você tem algumas opções. Você pode ir no Google Assistente. Você pode ir na configuração de acessibilidade. Você pode ligar ou desligar o celular. Aumentar ou diminuir o volume. Ó, se você clicar aqui, aparece um negócio de volume. Ó, que legal. Tem como ir nos aplicativos. Tem como você ir pra tela de bloqueio. Tipo, bloqueou o celular. Tem como você ir pros atalhos. Que é aqui, essa barrinha aqui. Tem como você ir pra barra de notificações. No caso, eu acabei de limpar. E tem como fazer uma captura de tela. Tudo isso com esse modo de acessibilidade. É muito legal pra quem gosta de usar botões virtuais. Uma opção muito legal. Eu, por exemplo, odeio botões virtuais. Então, eu vou lá voltar pra minha tela de navegação por gestos. Porque, assim, não consigo usar botões virtuais, gente. Desculpa, sorry. Quem sabe em outra vida. Mas, nessa, a gente vai continuar com gestos. Segundo vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aqui pra mim qual foi o truque que você mais gostou. E se você tem um truque, uma dica, um tema que você quer ver aqui no canal, me manda aqui nos comentários ou lá no direct do Instagram. Tá bom? Um big day pra vocês. Muito obrigada por fazer parte do meu 2019. Até amanhã e fui!